Bom dia, estranho. Eu é que tô ficando maluco. Mas me faz um pequeno favor, tá, Chris? Você não cansa demais, tá? Você vai pagar por isso. Lembra dessa música? Você cantou alto e forte. Esqueça tudo, senão. O passado é como é você. O passado é como é você.